O município de Santa Rita tem um caso sendo monitorado, esse paciente foi enquadrado como síndrome gripal. Hoje nós não temos nenhum caso suspeito no nosso município, o caso que era suspeito do paciente de Brasília foi descartado por conta do resultado de exame laboratorial. Hoje em si a gente orienta a população ainda que mantém o isolamento domiciliar, faça parte do uso da máscara obrigatória, a partir do momento em que for sair de sua residência, dar aquelas medidas de lavagem das mãos com água e sabão e na ausência do mesmo usar o álcool em gel. Ítale, como é que você vê essa questão do isolamento domiciliar aqui no estado de Goiás? Bem, no estado de Goiás, a gente tem observado através pelas mídias oficiais do estado de Goiás, da Secretaria Estadual de Saúde, que a população não está tão mais preocupada do fato de manter o isolamento domiciliar. Houve o decreto do governador do estado de Goiás, onde ele teve a flexibilização para a abertura de certos comércios. Então, com isso, a população está circulando mais no município em si. Então, a gente torna a falar que o isolamento domiciliar nesse primeiro período é fundamental. Quem puder ficar em casa fique idosos, principalmente que é do grupo de risco. Os filhos, netos, que puderem fazer com que os seus entes queridos não saiam da residência, a gente oriente que faça aquelas medidas, se puder ir no supermercado para ele levar, se puder ir na loteria ou algum outro tipo de serviço, que o familiar possa fazer para evitar que esse ente saia da residência, porque o nosso município é carente, né? É complicado, porque a gente espera que não tenha nenhum caso no nosso município confirmado, né? Mas a gente adota essas medidas de prevenção e orienta a população, sempre a mesma tecla, lavar as mãos com água e sabão, fazer o uso obrigatório de máscara, evitar aglomerações, e ficar atento às fake news, né? Porque a gente sempre aperta nessa tecla que tem muita gente que está propagando falsas notícias, verificar apenas em sites confiáveis com fontes fidedignas, por exemplo, da Secretaria do Estado de Saúde do Estado de Goiás, tanto dos outros estados e do Ministério da Saúde.